E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Hoje eu tô aqui com a Mayara novamente, mais uma vez. Tcharam! Que surpresa! Faz um tempo já que eu tô planejando esse vídeo, porque é difícil a gente se encontrar. Muito difícil. Antes da gente viver aqui, ó. Agora que eu tô passando as séries aqui é mais fácil, olha. Mas espera, é meio difícil. E eu preparei, tipo, uma batalha de filmes da Disney. Vai ser assim, eu coloquei algumas batalhas e a gente vai ter que decidir qual é o melhor filme. Dentre eles, a gente tá com uma produção ali. Uma salva de palmas para a Maria Luísa. Obrigada, gritando. Que vai falar um dos dois filmes da Disney. E ela vai anotar qual que ganhou. Depois, a gente vai fazer uma batalha entre cada um. Tipo, entre os dois primeiros, os outros dois, entendeu? Até chegar no vencedor. Igual aquele jogo, tem um teste. Vou deixar o link do teste aqui embaixo pra quem quiser. Não são os mesmos filmes, eu acho. Que chega no resultado final. Chega, tipo, o melhor filme da Disney. Ou o que você acha, pra achar sua preferida da Disney. É, é. O que você acha preferida. Só que é difícil, né? Porque pra chegar em um... Pra chegar em um... Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já faz o que, Maiara? Já se inscreve aqui no canal. Já deixa o seu like. Comenta, compartilha com os amigos. E é isso. E dê sugestões pra Mari Ana que tá fazendo vídeo. Que é bacana. É enriquece. Troca ideia. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Tem no Twitter, no Instagram. Podemos conversar por lá mais sobre Disney, livros e qualquer coisa. As redes sociais da Maiara também estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E... Bora pro vídeo. Up, Altas Aventuras, versus Viva, A Vida é uma Festa. Hum... Eu assisti mais vezes Up do que Viva. Porque eu acho que os dois tem um nível assim, de tristeza, né? Tem. Chorei nos dois. É, os dois são nível de tristeza igual. Mas eu acho que o nível maior de tristeza é em Viva. Sério? Eu acho que é. Eu chorei mais em Up. Up assistindo cinema, eu chorei, tipo, desde a hora que... Spoiler. Aí ele morre até o final do filme. Eu não consegui mais pra ele chorar. Eu chorei... Em Viva, A Vida é uma Festa, eu chorei desde a hora que eles começam a entrar no mundo dos ancestrais. Lá no começo. Até o final quando ele canta o papo dele. Tá bom o vídeo. Beijo. O Up também tem o negócio do Chico Anísio. Do Blau, velhinho. Isso é tão fofo. Eu acho mega fofo. Eu acho que eu vou votar no Up, porque eu assisti mais vezes. Eu também. É um filme que eu gosto da música. Tanto que é tema de vários vídeos meus aqui. Mas dá uma de briga. Tu sempre fica tocando aqui. Sim, gente. A gente tá tocando. Se ela não escolheu Up, quem que vai escolher, não é mesmo? Não é? Mas a gente ama os dois. Se a gente quer deixar o Up. É, eu gosto dos dois. Então Up ganhou. Up ganhou. Anota aí. Anota aí, Fia. Já anotei. Thor Story 1 versus Thor Story 2. Thor Story 2, com certeza. Eu não vou nem pensar. Eu acho que é Thor Story 2. Primeiro que eu tenho medo do Cid. Thor Story 1. Morro de medo dele. Eu tenho traumas. Eu assisti quando eu era pequena. Eu ficava tipo, mano, ele tá tirando. Aqueles bichos, mano. O brinquedo, sabe? Tudo remendado. A boneca com a perna de alheia. Ah, não, não. Dá até repio. Thor Story 2. Eu também adorei, porque aparecia Barbie. E eu tava numa época muito Barbie. No Thor Story 2? É. Eu gostava, porque aparecia a Jessie. E aparecia toda aquela mesa cheia de coisa do Woody, sabe? Eu adorava. E os Cheetos. Quem nunca assistiu Thor Story 2 e ficou com vontade de comer Cheetos? Monstros S.A. vs. Os Incríveis. Monstros S.A. Ah, eu não sei. Eu amo os Incríveis. Mas o monstro... Mas ninguém bate mais com as águas. Eu acho que um tempo atrás, eu diria os Incríveis. Mas acho que atualmente, no momento de hoje, eu vou dizer... Monstros S.A. Monstros S.A. Monstros S.A. A Princesa e o Sapo vs. A Bela e a Fera. Princesa e o Sapo, com certeza, eu nem penso. Pra você, a Bela e a Fera tem mais sentido. Mas eu, tipo, se eu assistia a Bela e a Fera, vou ser muito sincera. Eu assistia a Bela e a Fera no passado. Ai, que errado. Quão errado é isso? É. É por isso que esse filme não me marcou tanto. Porque eu não assisti quando eu era pequena. Eu assistia outros, enfim, a Bela e a Fera eu não assistia. E a Princesa e o Sapo. Eu assistia a Bela e a Fera, mas eu acho que a Princesa e o Sapo ganha meu voto também. É que ele é mais revolucionário, né? É diferente, não é, tipo, ter um princê... A Princesa e o Sapo é, tipo, a primeira princesa negra da Disney. A primeira princesa, tipo... Não sei se é a primeira, mas é uma princesa independente. Que o sonho dela é construir um restaurante pra ela trabalhar. Então, tipo, é muito legal. Aladdin vs Hércules. Tô tentando pensar do tipo... Ó, porque se você for pensar, vamos comparar. Vamos comparar. Músicas. Não tem como comparar. Personagens. Eu acho que eu gosto mais de Aladdin do que de Hércules. É, não, os personagens... Porque se a gente tirar a crise do músico, os personagens do Aladdin são melhores. Eu gosto mais. O Phil é legal, mas o Phil não aparece tão... Sim. As músicas, eu gosto. Mas, tipo, falando de personagem mesmo, tipo, eu não gosto muito do Hércules. Acho ele bem bubom, acho ele, tipo, um bebezão enorme. Ele é um bebezão mesmo. Ele é um bebezão enorme pra mim. E a Megara, eu gosto dela, mas, tipo, não tanto quanto a Jasmine. É verdade. Então, eu acho que Aladdin... Ai, meu coração. Eu acho que Aladdin. Aladdin. Divertidamente vs Moana. Porque um tem música, o outro não tem. É. Mas, assim, eu acho que um é mais criativo que o outro também. São filmes bem diferentes, né? São. São totalmente linhas opostas. Tipo, o Divertidamente chegou pra falar... Nossa, nunca tive essa ideia. Uma coisa muito diferente. Tô, assim, e Moana... É um filme da Disney... Não querendo generalizar, é um filme de princesa da Disney com músicas. Mas, no final das contas, é um filme de princesa da Disney com músicas. Exatamente. Eu vou escolher Divertidamente. Por causa da criatividade. Acho que eu também vou. Rei Leão vs. O Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame. Eu escolho o Corcunda. É que o Rei Leão, ele tem todo o negócio das músicas. Não que o Corcunda não tem. É que eu acho que o que acontece? É nostalgia, entendeu? O povo que assistiu o Rei Leão quando era pequeno, que adorava, chegou agora e, tipo, tá mais velho. E por isso que tão remasterizando e tudo mais. Então, tipo, pra mim... Tipo, eu assistia muito quando era pequena, mas pra mim não... Eu prefiro o Corcunda de Notre Dame. Acho muito melhor a história. Acho a construção da música melhor. Bom, mas o Rei Leão também é bom. Não, é bom. Eu não tô falando que é ruim. É bom, mas... Pra mim, o Corcunda de Notre Dame ganha. Se eu concordar. Porque o canal é dela, então tá no contrato que eu consigo concordar. Mas o Rei Leão é bom também. A Pequena Sereia vs. Pocahontas. Pequena Sereia. Ela é uma sereia. Pocahontas é muito bom. Não, é bom. Pocahontas é bom. Mas Pocahontas é uma estrutura de história melhor do que era sereia. Eu voto Pocahontas. Mas e aí, como é que fica? E aí? Ah, mas você tá votando a Pequena Sereia não pra qualidade de filme. Você tá votando porque você ama a Ariel. Gente. Ah, sim. Não, a história da Pocahontas é um pouco mais profunda. Tem todo o contexto histórico. Um pouco não. É bem mais profundo do que Pequena Sereia. Ai, gente. Mas é que Pequena Sereia é uma sereia? Não, eu gosto de Pequena Sereia. Eu assisto até hoje Pequena Sereia. Mas Pocahontas é melhor. Mas a gente tá julgando o que a gente prefere ou a gente tá julgando a história? Não, a gente tá julgando... A gente tá julgando qual filme é melhor. Tipo, tem que julgar tudo, foi o que eu falei. A gente tem que julgar música, tem que julgar tudo. Eu tô sentindo que eu tô traindo a Ariel nesse momento. Se eu falar que é Pocahontas. Mas, amiga, você não vai deixar de gostar da Ariel por causa disso. Ariel, eu quero que você entenda que o meu problema não é com você, cara. Tá bom, olha, Pocahontas é. Eu assumo, mas Ariel é uma sereia e pra mim só não daria o resto. Mas, enfim, Pocahontas. Tá bom, Pocahontas. Agora a gente vai pra segunda etapa do nosso desafio. Que é como se fosse um funilzinho, né? Vai afunilando. Vai afunilando. Então, os filmes que a gente já escolheu, os filmes que a gente já escolheu nas batalhas, nas primeiras batalhas, a gente vai revê-los e vai batalhar um com o outro novamente. Consegue compreender? Up, Altas Aventuras vs. Tall Story 2. Up, 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 up sem dúvida. Up não, up. Eu não sou muito chegada na Toy Story, sabia? Também não. Mas o 3 eu chorei e o 8. Ah, eu também. Monstros S.A. vs. A Princesa e o Sapo. Hum, agora lascou. Se fosse pra votar em qual filme você assistiu mais, eu ia votar em Princesa e o Sapo, porque eu assisti mais Princesa e o Sapo. Mas acho que eu vou votar mais em Monstros S.A. Eu gosto mais Monstros S.A. Monstros S.A. Monstros S.A. Aladdin vs. Divertidamente. Aladdin. O Corcunda de Notre Dame vs. Pocahontas. O Corcunda de Notre Dame. O Pocahontas. Não, não, tá bom. Pode ser Pocahontas. Pode ser Pocahontas. Não, pode ser Pocahontas. Pode ser Pocahontas. Eu assisto mais Pocahontas do que... Mas as músicas. Se a gente tá no quesito música, aquela abertura é melhor. Eu acho que vou mudar pro Corcunda. É o Pocahontas. É Pocahontas. Pocahontas, é o Pocahontas. Up, Altas Aventuras vs. Monstros S.A. É Monstros S.A. Monstros S.A. Monstros S.A. Com certeza. Aladdin vs. Pocahontas. Aladdin. Rounds final. Ai, não. Monstros S.A. vs. Aladdin. Eu vou escolher Aladdin. Sério? É porque tem música. Monstros S.A. não tem música. Claro que não tem. Mas amiga, eu amo os dois, sabe? Tipo, se fosse pra escolher um, eu vou escolher Aladdin. Quantas vezes eu não assistia Aladdin? É que eu penso no Aladdin, mas daí eu penso no Michael Zavik. Mas não é o Michael Zavik, é o filme do S.A. Vamos fazer assim? Eu fico com Aladdin, você fica com Monstros S.A.? Vamos. E fica por isso mesmo. E o meu irmão Z.A. é o dela Aladdin. Ai quando a gente quiser a gente troca, entendeu? A gente troca. Pode ser? Pode. Eu acho super claro. Ninguém falou que não podia. É, aqui o meu canal eu decido as regras. Deixa aqui nos comentários qual você escolheria, Aladdin ou Monstros S.A. E faz esse desafio junto com a gente aqui nesse vídeo. Assim você fala pra gente aqui nos comentários qual foi o seu filme preferido. Pega um papelzinho aí, anota do lado. Já diz pra gente qual foi o seu filme preferido. E se você também concorda que pela Ariel ser uma sereia, ela já bate qualquer filme. Porque ela é uma sereia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like nesse vídeo porque me ajuda muito no crescimento aqui. E é isso também. Queria agradecer muito a Mariana por ter me chamado pra esse challenge. Queria agradecer também a Maria Luisa. Um beijo e até a próxima.